1, 2, 3, 4 Bom dia meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Nem mito, o Alan Zorca Galera, é o seguinte, hoje a gente tá continuando a nossa aventura aqui no REST E dessa vez a gente tá indo lá na plataforma de lançamento, não, plataforma de... Como é que eu não é aquela plataforma ali? O pátio de comboios, treinard, inglês Pra verificar o que tem lá de loot, porque como ninguém... Eu acho né, que ninguém farmou Aqui ó, o cara que a gente pegou ontem a AK Deu pra gente todos os materiais que a gente precisava pra poder explorar lá dentro do prédio E como a gente já tem aqui as mates dele Tem mais algumas na base né, mas a gente vai aproveitar pra explorar aqui E ver se a gente consegue todo o loot que a gente precisa pra hoje Engrenagem e scrap mano Que a gente vai aprender tudo o que a gente tinha que aprender E não aprendeu ainda Bom, vamos despertinho aqui Não sei se o cara tá por aqui mano Bom, tá fechada a porta Quando eu matei o cara tava aberta Eu não lembro se eu fechei a porta Ou se ele voltou e fechou, tá ligado E não tem nada, aparentemente Vamos tomar um cuidadinho de leve Ó Tem alguém aqui de novo Ei caceta Tem dois jeitos de ele entrar aqui Por aquela escada ali Que eu não tô vendo E essa porta aqui Você quer ver se vingar de mim? Vem mesmo A gente sabia que eu tava aqui Safado Vai fazer, peraí Calma que a gente vai voltar Eu não sei se era ele, mas Ele já tava esperto em mim Já tava esperando voltar Safado Beleza Ah, ele foi fazer mesmo Tá aberto Caraca, que droga Deixa a mira aqui do lado Foi rapidão fazer lá Filha da mãe É que a gente não tem nem o que fazer A gente tá enfurnado lá dentro Só mirando pra Pra porta Ah, fechou Acabou Droga Bom Vamos continuar explorando, né Fazer o que? Uh Airdrop Hum Alguém jogou um airdrop ali Ali em cima Pra ele, hein Se pra ele Será que ele descobriu um aonde ele mora Cadê a minha casa, mano? Opa Vai ser um nominho aqui Ah, só tranqueira Bom Se eu pudesse dar uns tiros ali E levar o airdrop pro outro lado, mano Ia ser da hora Nossa, casinha do maluco Ah, não dá nem pra chegar perto Deixa pra lá Aí, ó Mas é Sem brigar Deixa eu dar uns tiros nele Peraí Será que a minha droga vai cair na Aqui na A área que eu consigo enxergar? Ah, não Droga Se eu tivesse no alto Acho que até dava Se eu tivesse subindo um pouquinho aqui, ó Pra ele lá Ele mora ali mesmo Nessa casa aqui não, é? Ah, tem muro Ah, tá ali, ó A droga cai do lado de fora Cadê? Ali Vai sair pra pegar, não? Ah, pegou Eu vou fazer a mesma coisa Jogar na minha casa aqui Peraí Ele achou uma Um airdrop ali no No luxo da plataforma Eu vou também jogar o meu Hehehe Ah, isso aqui não é minha casa, não Peraí Ué? Eu abri o portão Pensei, ué Minha casa tá diferente Minha casa é mais pra cima Onde é minha casa? Ali, ó Tem um cara ali? Ah, não É a divisa da madeira Mas que estranho Peraí 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 Eu consigo colocar Ah, não Tá bit de bloco Eu ia colocar uma trava No portão dele pra ajudar Pra ninguém entrar assim Caramba Eu saí entrando na casa do maluco Eu nem sabia que era Tava aberto, velho Ih, essa casa tá raidada pelo jeito, hein Tem escada ali Caramba, mano A diferença das casas Eu vou tacar o airdrop aqui Tomar que ele cai aqui dentro, mano Ó, bem no meio Falta sua capaceta aqui Beleza Mano, tem que cair aqui dentro Pelo amor de Deus Ih, já tão atirando aqui Já Você ouviu? E tem outro cara que jogou outro airdrop ali, ó Lá em cima de novo Pau mesmo, cara Tacou Eita Movimento de airdrop Esse é o meu? Não Nenhum é o meu ainda É que caceta O que é o meu? Ah, chegou Não, não é não Ué Cadê o meu? Enquanto o meu não chega Vou tentar roubar aquele ali, ó Tá aqui do lado Eu acho Não sei se vai dar tempo, hein Ó, o nosso é esse daí Ainda bem que o nosso chegou a atrasar Pra gente tentar pegar esse daqui Se morrer, morreu Importante que emoções nós vivemos Não dá tempo, não Tá muito, muito já embaixo E cai muito rápido Deixa eu ver Tem uma base lá Ah, tem uma base gigante ali, né, velho Essa eólica deve ser da base Ah, caiu dentro Ah, que droga Deixa eu voltar pra pegar o meu Indecisão do caramba Vamos ver Vai cair dentro Se não cair dentro Ele já tá aqui fora pra pegar Preparado Vai cair fora, droga Tem que ser rápido Tem que ser rápido Lembra que eu já tava fora Deu bom, deu bom, deu bom Boa, boa, boa Pro portão, pro portão Boa Tamo safe Mais uma casinha pra conta Uma sub agora pra gente andar Ô, beleza Vamos na borte Nossa, tem muita arma pra prender agora Rapaz Bom, deixa eu ver aqui Até agora a gente não conseguiu O que a gente precisava, né Que era engrenagem E scraps Continuar minha aventura aqui Farmando Pra eu ver É pior que é um lugar que dá pra farmar aqui Tranquilo Acho que é ali, né, mano Mais tranquilo Porque já tá do lado da safe zone A gente pode ir daqui pra lá já Vamos continuar farmando ali E a gente vê o que a gente faz Opa Opa Ouvir passos Tem gente camperando aqui Ali, ó Vai arraizar a mãe Ela entrou Tá dando a base O que ele tá fazendo Ai Vou pegar aqui minha Minha sniper O que esse cara tá fazendo, mano Agora a gente tem bolt E tem essa daqui também Pera aí Vou pegar aqui essa Balinha de fogo Ainda bem que eu coloquei essa escadinha aqui Pra ver o airdrop Tá raidando ali? O que ele tá fazendo? Ou chamando o PVP? Não, chamar não tá porque... Mata aqui, ó O que você tá fazendo? Tá aqui, ó Tá aqui Cadê ele? Vamos ver se ele cai na minha bitch Eu sei que você está lá Mas que saco Agora vai ficar um porcaria de um camper aqui Ó Cadê? Dá pra ver pelos buraquinhos Do muro Do muro Ó lá Tá ali Tá ali, ó Tá ali, ó Tá bem aqui, ó Caralho, tomou muito tiro Tá fugindo Tá fugindo, tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Ele dá uma volta Ele tá de sub também Caramba, ele tomou tanto tiro, mano Ele vazou? Tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Aqui É outro É outro isso daqui Esse daqui tem armadura Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E é o mesmo cara que pegou lá Na plataforma Na plataforma Devia ter vindo aqui pra dentro Eu não tenho lanterna Eu não tenho lanterna Dá uma volta por trás aqui Será que ele roubou minha kill E minha armadura Já tá ruim Caceta Não posso viver em paz, não? Caceta Susto Calma Ai, eu nasci na cama errada Caceta Eu preciso pegar meu loot Eu preciso pegar meu loot de sniper Calma ai, qual que é minha casa agora? Eu não sei qual que é minha casa Não é essa daqui também não Caceta Ih, droga Sniper 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 Vem cá, sniperzinha Vamos subir aqui Ele tá matando gente ai E salte ai Putz, eu preciso de uma torre né mano Preciso de uma torre aqui Vamos construir uma torre Caceta Tá Pelo menos pelo muro de madeira Dá pra gente ver se tem alguém aqui mano Verificar a área inteira Porque eu acho que esse cara descobriu onde eu moro E agora vai ficar me perturbando mano É que sobrou alguma coisa aqui? Matou o maluco aqui Uh Boa Foram mais uma sub Bora, vamos guardar essa sub aqui E vamos voltar pra treta Hum Sou muito esperto Já comprei cartão azul Eu aprendi também? Ah, aprendi painel solar rapá Agora vamos aprender aqui a semi-automática Agora vamos aprender aqui a semi-automática Boa É isso mesmo, achei que dá pra fazer vários muros mano Pra completar aqui Ô caceta, eu sem consigo fazer caca não Opa Sem consigo fazer umas caca assim velho Aproveitar e fazer um Triângulo ali Sei lá, colocar uma trepa ali pra quem olhar Tomar um tiro meio da boca Nossa, nossa torre Ah, vou tentar pôr a torre ali no cantinho Será que dá? Aí o pé atrapalha quem vai passar ali Não dá não Dá nem... Dá pra pôr nada aqui? Olha se eu fizer mais um muro Ih rapaz, não dá pra pôr a torre não Aqui dá Aí ó Fazer mais um muro Só pra fechar esse buraco Aí rapaz Agora sim Firme forte Vamos dar uma olhada aqui na torre de vigilância Hum Tem que tomar cuidado aqui pra não rasgar o fiofó Pera aí Rasgar o fiofó nesse arame farpado Uh, desce Não é isso não Coloquei muito perto ali mano Todo mundo faz isso Vai direto pro cartão azul Uh, CMzinha Beleza Nesses preps Não vou querer essa mira aqui não mano Ela também não Nada disso Iniciador Cartão vermelho que é bom Beleza Fica farmando aqui ó, olhando pra porta aqui ó Ui, gostoso, pera aí Um rocket Um rocketzinho Deixa o rocket na mão A gente tira uns caras mano Uma sempre boa Mais uma feidinho Boa Top Uh, caceta mais um rocket mano Meu Deus Meu Deus Alguém tá destruindo o helicóptero hein Cadê o outro rocket, beleza Mais uma sempre Notebook Isso eu não quero Falas Um Um Caraca mano, peraí Dois aqui fora Nossa, eu tenho três rockets mano E três lançador certinho Puxar pra cá Puxar A gente tacar rocket nos caras aí Eita Que Já derrubaram o bagulho mano Puxou Você ouviu o barulho? Mas tem alguém aí Fecha logo a portinha pra gente poder Fecha logo a portinha pra gente poder Pra ele dar home Ae, boa Do home mesmo Porque é mais fácil mano Caraca, aconteceu muito scrap aqui velho Pra prender essa paraca aqui Que eu preciso prender míssel Já prende o míssel Já vou tacar com a airdrop de novo O que mais a gente tem que fazer? Colocar o muro na frente Aproveitar Eu precisava Aprender a A semi Aprendi mano Aprendi a semi né Aprendi Então falta Thompson E as balas velho Ah, preciso prender essa sentry aqui agora hein Pra gente poder ligar aqui a sentry em cima da base Vou guardar esses ó Segundo notebook Dá pra fazer 3 sentry mano Ó Tem mais uma ainda guardada aqui ó Boa Calma aí Já vou por uma já Cadê o painel E um cabo? Boa! Uh, a drop vai cair aqui dentro hein Aproveitar e já colocar minha sentry gun aqui Colocar lá de frente com a Com o portão Uh, caiu pra dentro Que sorte Deixa eu colocar as balinhas Coloca, deixa eu ver o sol Tá bem aqui, nossa tá bem aqui em cima Ó o safado Eita Pega Hum, mas que caceta mano Aqui pegou meu A drop caiu pra dentro Ui, veio bom hein Cai daqui rapá Aí Olha, veio um capacete ainda Deixa eu pôr mais bala aqui velho Cadê? Ae Ui, que susto o barulho de filha da mãe Que sorte que cai pra dentro né meu airdrop velho O cara da raqueta aqui fora, camperando Mais uma casinha pra nós Tá ficando apertado aqui hein mano Mais uma casinha pra nós